Fala galera, mais um vídeo aqui no canal de Resident Evil 4 E hoje a gente vai jogar muito bem Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative os sininhos e as notificações Vai e se inscreve, que ó, vou fazer um acordo Antes de começar, eu quero que você deixe o like Vai, 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 deixa o like e se inscreve no canal Vou fazer um desafio galera Pera aí Pera aí galera, a gente vai aqui Eu também vou ensinar como jogar, né meu irmãozinho Eu já tô na quarta fase Mas eu vou do começo pra vocês verem como é que se joga Eu treinei um pouco, né Tem que treinar pra ninguém Quer saber de onde cor eu Vai, vai Eu tenho a minha mão pra dar em você Galera, agora eu tô aqui Eu tô ajuntando dinheiro Pra várias coisas Marmãozinho E já pode Vamos Passar Nós somos Profi E eles são Juvena Quem quiser ler aí, vá parando Por favor Tô passando devagar Aqui a galera tá passando Desculpa aquele barulhinho Desculpa aquele barulhinho Foi a minha mãe Vai Fazer o número de edificador Ó Ó galera E tá bugando Se tiver bugando É porque Por causa do aplicativo de gravação Melhor ou não? Droga mano Droga mano, vai ficar rindo de jogando Droga Corre, corre Isso é malgengado Meu irmãozinho Toma Toma na cara Vem a falar que eu tô aqui O que você fez Galera É mais pra pegar itens É bom pra gente Por quê, por quê, por quê Por quê, por quê Por que a gente Vem daquele Velho lá Opa Quer me trollar Meu irmão Caiu Beleza Ih Não deu, não deu Vamos Vamos comer Desculpa galera Foi a minha mamãe Mamãozinho Olha Eu quero falar aqui galera Se você quiser Que eu jogue o jogo Do Ensine Você jogar Passo a passo E instalar O jogo Do Resident Para Android Vocês Tem que se inscrever No canal Ativar o sininho Da notificação E se eu ver Olha galera Vamos meter a meta De 16 mil likes Nesse vídeo Por favor Sei que vocês conseguem E não é pedir muito galera Você me ajuda Muito Você já viu Ajudar um youtuber Não Eu imploro Se inscreva aí Embaixo Antes de eu matar Que esse zumbi Droga 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 Ele vai no Apenas Vamos pegar aqui galera Só tem dois Beleza Meu irmãozinho Tô vendo alguma coisa Desculpa Tá bugando de novo Quando não tem zumbi Eu vou andar devagar Anda Anda Devagar Tá muito lento Pera aí Deixa eu aumentar a velocidade Vou pausar aqui galera Que eu vou comer E já já eu volto Não se esqueça Se inscreva E deixa o like Antes que eu volte 1 2 3 Deixa o like Antes que eu quebre essa caixa 1 2 3 E Tá valendo Você tem que ser O mestre da velocidade Igual O Robin Eu também sou um inscrito dele Robin Eu vou falar uma coisa Meu irmão Você é demais Galera Eu vou deixar o outro vídeo Dele na descrição Vai lá Deixa o like Se inscreve Que O cara Tá blindado Eu já volto Voltei galerinha Vamos continuar Deixa eu olhar o negócio aqui Beleza Vamos na moda fraca Meu Deus Vem Vem que a faca tá com fome A minha faca Tá com fome Aprendi a fazer isso Com o migrado Meu irmão Também vou deixar o link Dele aí Na descrição Te ferrou Te ferrou Galera Ó o que veio Lé aí Meu irmãozinho É a motosserra Meu irmão Eu aqui Vem E a faca tá com fome Come Comeu Eu aqui Vem pegar Minha faca tá comendo Não quer comer Ah não Não quer comer sangue Desumbia Meu irmãozinho Se você estiver assistindo Esse vídeo Eu vou dizer uma pessoa assim Ô pra Zido Ó Obrigado por me ensinar A jogar grande Se não fosse você Eu não sabia jogar Nada Eu aprendi a jogar Muitas coisas Com Linguado Prozido Galera É bem legal Você também vai no Robin Hood lá Porque é boa Você bota assim Prozido Robin Hood Beto Gurman E várias outras coisas Fica só inscrito lá Se inscreve Porque Eles me ajudaram muito E lá eles vão te ensinar Também a jogar Várias coisas Como economiza a bala Galera Só aqui na faca E aí A CIDADE NO BRASIL 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 OKAY BORA! Visitada! Nós somos mais do que você. Vamos continuar ele matando na faca? É, né? Vai ser mais fácil. Vem, meu irmãozinho. Minha faca tá com fome. Conseguimos. Pra onde todo mundo foi? Foi pro bingo? Nós conseguimos, galera. Nós somos pra fim. Seguremos aí. Estamos na sede. Mármão. Eu não vou. Não peguei nada, desculpa. Tchau. Você, eu vou cuspir o cabaú. Será que nós vamos enfrentar, galera? Ah, não. Onde é essa fase? Você já vira o cabelo. Tanto nusco. Tchau. Corre, galera. Vamos correr. Não dá nem no tempo de eu pegar minério. Pensando bem, não dá sim. É aqui, né? Vamos pegar tudo de novo. Que eu já peguei. Então, vem aí pra zumbi. Não vai passar, meu irmãozinho. Sai. Passei, galera. Passei, galera. Essa foi pro porco, não foi? Essa foi pro porco, meu irmãozinho. Ih, eu tô na fazinha. Você, meu irmãozinho, vai me empreender. Tenho essa joia e eu tenho várias. Deixa eu ver logo se dá pra cumprir ou não. Senhora? Peraí, galera. Eu já volto. Galera, já dá pra comprar. A, a, essa, essa metralhadora. Comenta aí se eu devo comprar ou não. Por favor, galera. Por favor. Acho que eu vou comprar. Peraí. Ela é boa. Vou comprar. Agora eu quero saber qual é. A, a, a munição dela deve ser essa zumbi. Não dá, droga. Tchai, be, você, meu irmãozinho. Eu vou fazer essa série completa. Galera, eu tô fazendo a série completa. Por favor, deixa o like e se inscreve. Eu errei de caminho. Desculpa. Só deixa eu pegar minha metralha porque eu corro mais rápido. Beleza? Beleza? Então tchau. Não, não. Vai pra lá, vai pra lá. Ai. Ó, galera. Ó. Ó. Na faca, meu irmãozinho. Será, galera, que vocês vão gostar de eu jogando nesse afeto? Ai, não faz nem cosquinha nele. Será que na cara dá? Bora ver. Comenta aí. Qual é o puto fraco dele, galera? Não, não dá, não dá, não dá. Ai, ai. Ó, mamãozinho. Essa caixa aqui. Isso é erva vermelha. Dá pra nós fazer um sutro de ritual. Ai, uma mãozinha. Eu vou ficar com a pistola lá. Só tenho três munições, meu amigo. Três munições. Pera aí, galera. Pera aí. Andi, snipe. Aquela comida. Colete mais. E aí, vamos misturar aqui. Fica com a pistola. Aqui tem três munições também. Antes que ele comece a andar. Pera aí. Vem. Fica mais fácil. Ele vai demorar um pouquinho ali. Galera. Temos que pegar os diamantes que são mais importantes. Ponto pra arma, né? Naquilo vai lá. Ai, sai daqui, monstro. Será que mata ele na pistola? Bora testar. Sai daqui, seu monstro. Bora abrir os cachotinhos. Será que é uma boa abrir os cachotinhos? Por que não? Eu acho que não é. Vamos abrir. Vai dar tempo. Toma. Toma. E aí, um bug, um bug. Isso é falsidade. Ele podia passar reto. Vamos fazer um bug. Vamos fazer um bug. Vem. Vem, lindro. Vem, lindro. Ai. Toma. Droga. Galerinha. 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 Deixa o like. Se inscreva. Diz que eu morro. Ai, ai. Que vida cruel. Morrer por causa de uma menina que não quer nada comigo. Essa é minha missão. Eu devo cumprir um marmãozinho. Ai. Esse cara vai ver. Toma. Toma na cara. Toma na cara. Toma. É, não, é, não, é, não, não, não. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Depois eu pego os itens. Beleza. Deixa eu pegar logo. Beleza. Quando você for, meu irmão, buscar alguém, Você tem que aprender a lutar. Encontre comigo na loja falsificada do prozido. Eu me aguardo falar todo dia isso. Ai, galera. Vai lá na loja falsificada do prozido e... Compre a guzita. Uma brasa do My Micro. Fodir. Toma, toma, toma. Vem, 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 vem. O papai tá chamando. Não, 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 não. Bebezinho, tá até a hora de trocar a falda. A mamãe tá chamando. Ó, ó, toma. Toma, 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 toma. Toma na estrada, mamãozinho. Ô Tiago, sai daí um pouco daí, saia. Vamos. Desocupa. Galera, eu pausei aqui, porque aí eu tava conversando com a minha mãe. Mamãozinho. E bora ver se agora tá conseguindo ele, porque eu tô com três balas. Mamãozinho. Peraí. Acho que ele tá ficando muito curto. Acho que termina amanhã. Uma, duas. Vou aqui pro quarto. Deixa eu ver. Com duas eu ganho uma. E com uma eu ganho duas. É melhor eu comprar com duas, porque eu ganho uma. Não, não, não. Peraí. Eu ganho duas, mas eu ganho uma. Eu quero comprar duas, mas eu ganho uma. E se eu comprar uma, eu compro duas. Ah, melhor. Eu compro duas. Toma, 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 mamãozinho. Ah, não. Droga, galera. Vamos chorar. Chora, 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 menino. O bis vai cagar. Se você não for, você vai cagar. Ai. Ferrou muito. Toma, deixa pra lá. Usei. Usei. Sim. Vamos ter sorte dessa vez, mamãozinho. Toma. Ah. Vamos destrair. Toma, toma, toma. Toma, toma. Eu sou a ninja, mamãozinho. Você tem que aprender comigo. Quem foi que te ensinou se for tão assim forçada que ele foi? Quem foi seu monstro? Você é um monstro. Ainda não percebeu. Ai, meu irmãozinho. Ó, galera, eu vou fazer uma coisa. Eu vou perder o que eu quero. Eu quero ver se você deixa o like antes de eu morrer. Vai, 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 vai. Deixa o like, se inscreve. Acabou o tempo? Acabou? Comenta aí. Sem mentira, se você conseguiu. E se não conseguiu, deixa agora. E bora. Bora. Mas já sabe que vai enfrentar esse cabelo. Então, já vamos atacando nele na testa, mamãozinho. Vamos abrir aqui, ó. Toma. Vamos abrir aqui, ó. Depois a gente pega. Quando foi, mas esse é meu. Ah, Abram. Quero passar. Peraí, meu irmãozinho. Antes de qualquer coisa. Vamos pegar esse daqui, porque é mais importante. Eu vou dar para a extra. No pescoço. Toma, toma. Corre. Não, galera. Que impossível. Não, esse é um bug do monstro. Paz. Galera, que mentira foi essa, mano? Nunca vi um jogo tão bugado como esse. Vários bugs são segredos. Galera, no resíduo dela. Vamos amar, vamos lá, gente. Ó. Vem, vem, vem. Eu aprendi a jogar grão. Eu aprendi a jogar grão. Esse daqui coleta como esse. E esse coleta como esse. Não dá, mano. Droga, eu vou ter que usar. A melhor planta é a vermelha. O verde. Então, não estou entendendo mais nada. Ixi, galera. Vamos jogar essa granada? Bora, mano. Só tem um. Tem que aproveitar. Então, deixa ele vir logo. Que a gente corre mais rápido. E a gente, somos flecha. É mais rápido que pegar a faixa. Ó, ó. Está fazendo aqui, ó. Ele guardando uma mão. Ó, ó, ó. Vem. Ó, galera. Está vendo? Ele corre mais rápido. Uma dica. Aqui, ó. Ele guardando uma mão, a foca. Uma dica. E fica bem venenoso. Bem venenoso. Bem venenoso. Tum. Eu tenho que comprar mais. E disso daí, meu irmão. Galera. Comenta aí. Ai, meu Deus. Ó, ó. Ó no bumbum. Pá. Corre. Corre, 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 corre. Corre, caimões. Se eu está grindo aí. Vamos lá. A nossa amiga. Vamos lá. Vamos ver se ela é útil. Ai, não faz muito as coisas. Bora ver, bora ver. Agora. Gostei, 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 gostei. Gostei. Fala a verdade, galera. Eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei. Fala a verdade. Aqui, ó. Droga, meu irmãozinho. Não tape aqui, tem bala. Bom, eu estou com arma bem poderosa, porque tem medo. Isso aí. Meu irmãozinho. Acabou. Estou atacando. Eu tenho que comprar minicão. Isso daqui eu vou vender o véio. Beleza, a gente já fez ali o fruto. Agora a gente vai aqui pegar... Ah, mas... Troca de cana. Toma, toma. Bora, corre, 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 galera. É quantos outros que faz isso? Eu acho que é quatro. A gente já cortou. Uma vez. Vamos fazer isso. De novo. Toma, 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 toma. Ó, mesmo ritmo. É, agora eu já sei, galera, como derrotá-lo. Ó, só venho aqui. Ai, não, não, não. Não vai dar, não vai dar. Vai, dá um muro no chão. Vai, dá um muro no chão. Mirou. Atirou. Vai, dá um tiro. Mirou. Atira, atira. Não vai dar, não vai dar. Utilizando pouca bala. Eu não estou deixando esse vítima aqui. Agora corre, corre, corre. Ai você está dizendo te abro. Você não é profe, só fica correndo. Ai meu filho, você não sabe de nada de uma técnica. Tome no ouvido. Ah, isso não é um ouvido. Tome, tome na cara, tome, tome, não. Tome na cara, tome na cara. Vira o bumbum, vira o bumbum. Não deu tempo. Bora no canhão, bora no canhão, bora, bora. Ai, se irritou. Doou, viu? Vira, vira de novo, vira de novo. Vira de novo. Você vai, você vai, você vai. Vai, vai, dá um murro, dá um murro. Não morra, meu irmãozinho. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Beleza. Vem, 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 vem. Dá, 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 dá. Beleza. Deixa eu ver aqui com a terminação. Tem apenas 28 vezes. Vamos contar. Peraí, deu um. Deu um, não foi, galera. Vamos contar até 28. Peraí, deu um, não vou contar já aqui. Peraí. Ei, tinha legal. Minha, isso esqueceu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu, 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 eu. duas vezes oito minutos tem uma caixa de município oito só tem uma galera é verdade não contei direito só tem oito munições agora tem que dar dano eita droga galera agora ferramenta tomara que der agora que dá dois quatro vezes é quatro vezes só tem vasca metróleo chapinha dando dano muito 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 é é mormãozinho to aqui to aqui dá um murro ae aqui aqui vou tentar dentro vou tentar matar uma fata agora ae 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 nada ae droga mano mas falta dois metros é beleza vai ficar um pouco curto quando eu terminar de matar agora eu volto beleza se você não deixa o like nesse vídeo esse cara vai atrás de você é só coisa beleza então deixa o like e se inscreve antes que ele vá pra aí eu não mostrei ele vai lutar ele vai lutar e você fica chamando linha mano pra baixo isso vai continuando eu já volto galera quando eu terminar com galera ficou um pouco ruim de matá-lo mas eu consegui corri mas eu consegui ai é a parte que eu não gosto desculpa velho mas eu vou vender eu vou vender as duas beleza e vou trocar por munição de metal olha dor amor não dá droga eu tenho que vender mais coisa ah galera esse daqui é muito bom eu vou vender as duas só que as duas vou vender as duas duas vezes e vinte e oito agora bora ver bora ver bora ver bora comprar quantas quantas a tá só com a d12 pistola ei velho tá só com a anus comigo tem que vender o que pra pôr ah eu acho que eu vou vender a pistola a dozina é muito útil não dá pra melhorar as armas galera não dá pra melhorar ô galera eu vou ajuntar dinheiro na fase antiga né que é mais fácil de eu juntar beleza aí quando eu terminar de eu juntar dinheiro eu volto galera consegui comprar a metralha só pra vocês verem eu vou melhorar aqui né pra vocês verem aqui ó melhor e metralha aqui dá pra aumentar duas vezes mais mas eu quero acho que dá a pistola então tem que dá não depois a gente melhora o importante que a gente vai enfrentar pela é agora que nós vamos salvar esse né ele tá ficando muito 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 mesmo longe muito mesmo muito mesmo gente tá muito longe muito mesmo sei lá que lindo isso daqui eu acho que eu já vi e eu já vi e eu joguei no videogame é por isso que eu sou prof e e e e Putz grilha! Toma! 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 Ahhh! Plaga! Vem! Corredor! Ai! Galera! A gente só tem... 4 balas! Então, eu vou tentar fugir desses caras aqui, ó! A gente só tem... Droga! Tá bugando dentro! De novo! Beleza! Eles não podem subir aqui, eu acho! Pelo menos é o que eu acho! Pelo menos é o que eu acho! É minha glória! Tá chovendo! Droga! 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 Mano! Eu vou tentar atirar com a metrota! Sabe por que, galera? Porque eu sou maluco! Vocês sabem! Vocês sabem que eu sou doido da cabeça! Droga, galera! Me desculpa! Me desculpa! Miaaaas! Miaaaas! Sai da frente! Sai! Eu já comecei a tomar tudo aqui! Eu já comecei a tomar tudo aqui! Droga da miaaaas! Ebaaa! Que legal! Diamante! É rubi! É rubi! É rubi miaaaas! Rubi miaaaas! Peraí! Eu vi alguma coisa brilhante! Peraí! Acho que é meio preenço! Peraí! Ele dá pra passar por aí! Ah! Não! 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 Tem um diamante por aqui! Eu vi! Eu vi! Acho que não dá não, galera! Correndo! É! Tô correndo! Amor, irmãozinho! Vocês são muito mais fortes! Eu tenho que treinar mais! Amor, irmão! Só tem aqui, né? Peraí! 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 Antes vamos pegar esse cachoto aqui! Me trollaram! Ámãozinho! Tchau! Vai dar... T... Eu realmente, até pai! Não, 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 não. É errado. O que é isso? Ele está ficando O que ele está ficando? Ainda bem galera, não sei o que é isso Vem Acho que não sei Tu vai ter que ir O que é que faz eu quero lá? 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 Ah, me desce, misericórdia. Seu trabalho promete. Palom, palom. Wait. Follow me. Yes! No! Conseguimos, galera. Pelo menos a classe. Conseguimos passar, galera. Vocês estão gostando dessa série? Não, agora eu não gostei. Espera aí, galera. Verdade. Deixa para lá. Passei a sorte, já estou no... Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa foto. Espera aí. Décimo de 1º. Décimo de 2º. Décimo de 1º. Décimo de 3º. Décimo de 4º. Décimo de 16º. Décimo de 7º. Décimo de 8º. Falta amanhã Acabou o resto galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve Que é muito importante E não esqueça de ativar o sininho Tchau, falou e fui